A Ti, Senhor, elevo a minha alma, meu Deus, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperem, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade, ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não Te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o Seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a Sua aliança e os Seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que eu o temem, aos quais ele dará a conhecer a Sua aliança. Os meus ódios se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em Ti me refugio. Preserve em mim a sinceridade e a retidão, porque em Ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações.